O pátio da ferrovia Sorocabana, o mais importante do Brasil. Centenas e centenas de vagões, locomotivas, vagões de transportes de passageiros, todos abandonados. O pátio da ferrovia Sorocabana, em Sorocaba, São Paulo. Não dá pra falar muito, não tem o que falar. É texto, sem saber que tem que depender de políticos. Políticos, políticos. Olha, cadê a nossa tradição? Quantas vezes viajei nesses trens, destino até a divisa do Mato Grosso. Agora você vê tudo isso dessa forma? Muito triste olhar. Quem imagina isso? Nenhum bom Sorocabana imagina que existe isso. Meu Deus. Olha a floresta de trens dentro de Sorocaba. Que é tudo isso? Que é tudo isso? Que é tudo isso? Quca.